Bom dia, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Bruna, psicóloga, e hoje venho falar um pouquinho com vocês a respeito de preocupações. Eu acredito que essa fase em que a gente está vivendo, e eu digo fase porque não vai durar para sempre, é um período que pode vir, sim, muitas preocupações, incertezas a respeito do futuro. Mas o que eu queria passar para vocês é que eu faço até uma comparação com uma nuvem, de que quando a gente se preocupa demais, é como se a gente fosse carregando essa nuvem, carregando, e quando a nuvem fica muito carregada, o que acontece? Chove, dá um temporal, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que não adianta nos enchermos de preocupações, porque isso não vai nos ajudar. Na verdade, vai causar, sim, uma tempestade dentro da gente, e se começar a chover demais, vocês imaginem o mal que faz ficar 24 horas debaixo de uma chuva. Isso não vai fazer bem nem para o físico, nem para o emocional de vocês. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem no dia de hoje, né? Vamos pensar em estratégias, né? Vamos transformar essas preocupações em estratégias para a gente conseguir sair bem dessa fase. Porque lembrem-se, é uma fase, vai passar.